Pessoal, hoje a gente está indo para uma feira, a gente sempre está saindo, vocês estão acompanhando a gente, o Bento saindo para fazer a distribuição da palavra, mas hoje a gente vai aqui, estou indo com o meu brinquedinho abençoado, isso aqui é uma benção, um megafone, vamos lá. Manoendri está predicando ali atrás, é uma benção, aqui é um lugar bastante estratégico para poder fazer o trabalho, passa muita gente aqui, a gente fica com a literatura entregando, o pessoal passa de um lado, aqui a passarela, vou mostrar aqui para você, passa de um lado da passarela para o lado da feira. Dá uma olhada no movimento lá embaixo pessoal, agora você sabe o que a gente fica aqui pregando né, o irmão Henrique está lá embaixo, olha. Os homens amaram mais as denieblas que a luz, os homens amaram mais as denieblas que a luz, e siga a humanidade amando as denieblas, e siga a humanidade aprovando. Leis do aborto e siga a humanidade aprovando leis para casamento homossexual, e siga a humanidade, meus queridos irmãos, caminando no caminho do pecado, porque a palavra de Deus condena, mas os homens tapam o oído e seus olhos não querem escutar o mensagem de Deus, e sigam caminando no caminho do pecado. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, e esta é a condenação, que a luz vira ao mundo, mas os homens amam mais as denieblas que a luz. Mas você, meus queridos irmãos, e essa é a oportunidade de salvagem. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, e essa é a oportunidade de salvagem. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, e essa é a oportunidade de salvagem. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, e essa é a oportunidade de salvagem. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, e essa é a oportunidade de salvagem. O que é isso?